Hoje eu tô feliz, eu tenho uma dica pra sua orquídea que ela vai ficar linda na primeira aplicação. Eu me chamo Isaac do canal Horta em Apartamento e é muita alegria ter você aqui comigo compartilhando o verde. Antes pro nosso vídeo, compartilha com um amigo e metralhe aquele like e vem se inscrever no canal porque eu vou mostrar algo pra você que é exclusivo aqui do Isaac Horta em Apartamento. Vem comigo! Meu povo, você que gosta de orquídea, esse vídeo é pra você, eu tenho uma dica que provavelmente você não ouviu em lugar nenhum, eu vou te dar ela agora. Todo mundo sabe que esses dois elementos, tanto o arroz quanto o feijão, tem alguns nutrientes que é usado na orquídea. Mas isso aqui é passado, o que eu vou te ensinar agora é algo muito top que eu descobri hoje. Mas antes de a gente ir pro nosso vídeo, eu vou pedir pra você compartilhar com todo mundo, além disso, metralhar esse like porque ele é lindo. Pessoal, eu comprei essa orquídea aqui pra ficar no meu quarto, eu vou dar um gás, eu vou bombar essa orquídea. Mas a única coisa que eu não gostei é esse daqui, ó, que fizeram, essa modinha de colocar glitter, pô, acho que é purpurina na folha da planta. Isso não é legal porque não é natural, isso aqui eu discordo. Mas eu também não tô feliz porque eu descobri algo incrível. Você já ouviu falar nisso daqui? Humus para orquídea, 100% natural, o mais completo para a sua planta. O pessoal tá dizendo que isso daqui é o melhor adubo atualmente orgânico para orquídea. E eu ganhei esse presente de um amigo meu, vou deixar o telefone dele aqui, conversa com ele, porque o cara, ele tem coleções de orquídea, além disso. O garden dele é muito top e agora a gente vai aprender como deixar nossa orquídea linda. Pessoal, eu vou abrir aqui agora o bom disso daqui, que o pessoal já tá usando, que consegue manter a flor da orquídea mais tempo, bonita e linda. Então é o principal objetivo que eu coloco lá no quarto que eu tenho, então eu quero mais tempo e eu vou aproveitar. Eu vou abrir aqui agora esse nutriente, eu vou aplicar agora. Pessoal, é bem diferente a composição. Para uma orquídea pequena, duas colheres de sopra. Para uma orquídea com porte maior, três colheres. O que você faz? Sem mistério. Coloca aqui, ó. A planta vai começar a absorver a carga de nitrogênio que tem aqui dentro e outros elementos. Isso daqui é incrível, gente. Desse jeito. Agora o que você faz? Você deve regar. Pessoal, você deve regar para que a planta possa absorver esses nutrientes. Você deve fazer isso em 15, 15 dias. Isso aqui vai manter a sua orquídea linda o máximo de tempo possível. Então ela já tá aqui comigo uns 20 dias. E agora usando esse nutriente aqui, esse eu posso dizer, essa composição. Eu vou ter mais tempo ela. Em alguns casos, chega até três meses. Então é isso que eu quero. Deixar as minhas plantas lindas. Essa técnica que eu tô trazendo para que você também possa aplicar. É uma novidade orgânica, saudável, onde a sua planta vai amar. Se você gostou do vídeo, se você gostou do novo nutriente, porque é novidade no mercado, compartilha com o máximo de pessoas. Coloca também nos comentários o que você achou, porque a sua opinião é extremamente importante. Fica na paz de Cristo Jesus. Grande abraço, seu amigo Isaac. E vai correndo deixar a sua flor. Posso dizer a sua orquídea linda.